Oi meu povo, ai que saudade que eu tava de gravar o Pega Pipoca aqui né Hoje é dia 4 né, sexta-feira eu tô gravando aqui pra vocês E pra quem é novo aqui no canal e não sabe o que é o Pega Pipoca É um quadro onde eu falo sobre filmes e séries aí de todas as plataformas digitais Dou a minha opinião né, que não vai interferir em nada na vida do filme né Mas eu dou a minha humilde opinião aí, indico pra vocês ou não indico também E vocês assistem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta Bom, e hoje eu não vou indicar pra vocês nem um filme, nem uma série Mas sim um especial de stand-up comedy Que é esse aqui, o Alma de Pobre, que é do Afonso Padil Um comediante que faz comédia já há 10 anos E eu confesso pra vocês que eu sou muito apaixonada pelo trabalho dele Eu acho ele um dos melhores comediantes da atualidade E agora ele tá com um especial na Netflix E vai aparecer eu Que porventura estreou ontem, dia 3 de setembro né Eu como estou falando, estou gravando hoje dia 4 Agora, olha, temos uma Sherlock Holmes por aqui, se ontem foi 3 ou dia 4 Então é esse daqui que é o Alma de Pobre Esse roteiro ele escreveu em 2018 e rodou em 2019 o Brasil todo Testando e aperfeiçoando as piadas pra poder fazer esse especial Que eu vou falar pra vocês hein Tá muito foda de verdade Tá top, 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 top Bom, esse especial Afonso Padilha conta como que é a vida do pobre né O cotidiano ali de uma pessoa pobre Ele conta histórias bem engraçadas de quando ele era criança O que ele fez com os irmãos dele, a mãe, histórias engraçadas que ele passou com a mãe Dificuldades que ele passou também assim na vida Até chegar onde ele tá hoje né Que é essa pessoa maravilhosa e incrível Com esse puta de um comediante do caralho Nossa, Netflix, qual foi? Do nada Do nada Do nada Vai ficar assim tá, vocês tão vendo ele aqui né Eu ia deixar rodando mas É Porque ele não, ele faz algum gesto de corpo Eu falei, ah as pessoas tem que assistir né Pra não ficar tomando spoiler Cadê? Gente, ele é tão lindo né Aí para Fazer perder o foco Vamos Ele conta ali coisas engraçadas Tanto da infância Tanto quanto coisa que ele passou recentemente né Ele conta que fez uma viagem com a mãe dele Conta uma história muito engraçada também né Não vou falar né pra vocês Não tomarem spoiler Mas ele conta ali E essa coisa E é um especial que eu pelo menos me identifiquei muito E acredito que muita gente se identifique Porque a maioria do Brasil né Pobre né E a maioria já foi Pelo menos se você é rico Você já foi pobre um dia Então você vai se identificar Com muitas das piadas ali Eu particularmente me identifiquei com 98% das piadas A única Acho que a única que eu não me identifiquei Foi uma coisa que ele fez com o Jean Que é o irmão mais novo dele Pra quem não acompanha ele né Ele tem dois irmãos E uma no meu olho que ele fez com o irmão dele mais novo né Então se você assistiu Você sabe do que eu tô falando Se você não assistiu Você vai lá e assista Pra você saber o que ele aprontou aí Com o Jean Quando eles eram crianças né Enfim Então assim É um texto Tá um texto assim Não vou dizer que tá leve Mas também não tá aquele texto pesado Cheio de humor negro né Até porque o Afonso não é uma pessoa De fazer muito humor negro Então assim Eu super recomendo pra você aí Nessa sexta-feira à noite aí Juntar os amigos Pegar aquela mina E assistir aí uma boa comédia Pra você dar risada do começo Ao final você ri muito Ri muito Porque o show tá top 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 E uma meta minha de vida de 2021 Que a meta era desse ano Agora a meta foi pro ano que vem né Por causa do Tio Covid né Querido Covid Enfim É ir num show dele É um show dos quatro amigos também Que eu amo demais Que é um grupo que ele também participa né Então assim Pra mim o Afonso hoje em dia É uma das pessoas Mais talentosas que tem no No stand-up né Claro que tem outros também Que eu super amo Que eu acho muito muito talentoso Mas a gente fala Que a gente sempre tem aquele Favoritinho E o meu é o Afonso né Esse é um espetáculo muito bom Porque ele traz O stand-up Esse show A nossa realidade Então você vê aquelas piadas Você se identifica Caraca é verdade Eu tinha isso Caraca é verdade Eu fazia isso Caraca é verdade Acontecia isso mesmo E que não sei o que Então assim É um espetáculo que você ri Porque E te leva pra uma nostalgia Muito doida Porque tipo Eu tenho 25 anos por exemplo Então assim Ele tem 31 Eu acho Se eu não me engano Se eu não me engano não Acho que é 31 Então assim É uma idade Não é tão longe Um do outro também né Então assim Muita coisa que ele passou Eu já passei também Então assim A gente se identifica Entendeu Talvez as pessoas Que são mais novas Do que eu Não se identificam tanto Porque o mundo Tá bem diferente né Com a tecnologia que tem Na nossa época Na nossa época Eu já tô sem velha Caraca é minha Não tem essa tecnologia toda né Mas é muita coisa ali A gente se identifica Muitos objetos que ele fala Que as pessoas tinham também Assim sabe Se identificam Então é muito engraçado Muito engraçado Eu particularmente Eu amo quando ele fala Sobre a mãe dele Ele fala sobre a mãe dele No show Assim Eu acho que ele merece Muito estar na Netflix Merece ter outro especial Na Netflix Também assim como Muito outros Comediantes também né Tem também Um especial do Pocas né Que é o Thiago Ventura Que tá muito foda Demais também Também super aconselho Pra você assistir A Fonso Padilha E Thiago Ventura Na Netflix Também tá top 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 O do Thiago é Topem 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 Tá O do Afonso tá Top 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 O do Thiago tá Topem 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 Tá Então assim Eu aconselho muito Muito de verdade Você conhecer o stand-up Eu vou gravar um vídeo né Até gravei Só que eu não gostei muito Que conta a história do stand-up Então eu vou regravar esse vídeo E vou postar acho que semana que vem né Na quinta-feira que vem É isso mesmo assim Não tem muito o que falar Porque tá perfeito Assim pra mim O espetáculo né O show Tá perfeito Eu não tenho tipo uma crítica Você fala Caraca ele podia ter feito isso Ele podia ter mudado isso Como é nos filmes assim Geralmente nas séries Sempre tem Uns pequenos detalhes Ali que a gente fala Que precisa arrumar né Mas o especial dele Não tá perfeito Não é porque eu sou muito fã dele Porque eu gosto dele Que realmente tá perfeito Demais Eu me identifiquei muito Eu acho que muita gente Vai se identificar com o espetáculo né Então assim Eu super aconselho pra você Nessa sexta-feira Pelo menos aqui Se você me sente Tá chovendo né Nessa sexta-feira Chuvozinha Aí você fica agarradinho aí Pegue sua pipoca Aí assista Afonso Padilha Alma de pobre Eu vou deixar o trailer aí No final tá Pra vocês estarem assistindo E me sigam nas redes sociais Tá Que tá aparecendo aqui na tela E também estará aí Sempre no box de informação Siga o Afonso também né Se você casa Você não siga ele Porque ele é um cara Ele não responde ninguém né Eu não entendo por que né Afonso Tô esperando você me responder No Instagram Mentira Ele visualizou meus stories Então é isso gente O vídeo foi mais rápido Porque ele é uma coisa Que tem muita coisa Pra falar assim Sobre filme né Igual no filme por exemplo Mas Cara Tô é perfeito Cara Tô é perfeito demais Tomar no cu Sério Nem lindaste Cara Muito perfeito velho Uma coisa pra te falar Afonso Nem lindaste Entendeu Então é isso gente Um super beijo Não esquecem de assistir Alma de pobre Que tá top 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 Lembra que Quando eu era criança Falava mãe Um dia você vai ver Que eu vou ganhar dinheiro E nós não vamos mais ser pobre Ela falava Afonso Cala a boca e lava a louça Falei mãe Um dia você vai ver Que eu não vou mais lavar a louça Que eu vou ter dinheiro E eu não vou mais lavar a louça Ela falou Enquanto você não tem dinheiro Você vai lavar a louça Ficar quietinha Falei mãe Eu vou ganhar dinheiro E nós não vamos mais ser pobre Ela falou Afonso Escuta uma coisa Que a mãe vai falar Não importa quanto dinheiro você tenha Você vai continuar sendo pobre Falei como assim Ela falou Afonso Escuta uma coisa Você sai da pobreza Olha os pobres Não conseguem Cala a boca Os pobres não Não 100% das vezes que eu fiz 100% os pobres falaram essa frase É impressionante E as vezes a gente nem quer Sai sozinho Você sai da pobreza Não é? Parece que a gente tá vomitando Não Fiz esse show em Porto Alegre Falei Você sai da pobreza Um nudo no canto Fiz Vai não Voltei aqui rapidinho Só pra te falar uma coisa Se você gostou desse vídeo Não esquece de compartilhar Com duas pessoas Que elas vão passar Pra quatro pessoas Que depois de oito Doze, dezesseis, vinte E assim por diante E isso não tem nada a ver Com pirâmide Tá bom? Então é só isso Que eu vim falar pra vocês Beleza